Bom, o que a minha mãe faz na minha tucana? Pela conversa que a gente já sempre teve, né, eu sei que ela é uma analista de compra E assim, eu tenho muito orgulho dela, dela estar assim, se esforçando Eu sei que tudo isso é sempre pensando no meu bem-estar E é isso, te amo Sou filha da minha Vanessa e hoje eu vou falar do que ela trabalha Ela é na minha tucana de gestão de estoque A minha mãe é uma pessoa muito trabalhadora e se esforça muito pra conseguir tudo E tudo que ela conquistou foi a base do esforço dela Por isso eu sinto muito gravemente a mamãe Filho, você acha que a mamãe faz o que lá no trabalho dela? Trabalho É? Você acha que a mamãe procura ouro? Onde é que a mamãe trabalha? Onde é que a mamãe trabalha? É, na mina tucana Minha mãe se chama Cíntia e ela trabalha na mineração em um setor de suprimentos E ela é analista de compras Oi galera, eu sou o Caril e hoje eu estou aqui pra falar sobre o trabalho da minha mãe Ela é uma mãe muito amorosa Eu fico muito feliz de ela trabalhar na mina tucana E também eu fico muito feliz como ela trabalha na comunicação da mina tucana Que é uma parte que ela tem muitos amigos E eu fico feliz que ela fica feliz também Tchau Oi, eu sou a sua filha A filha da Alessandra Que trabalha no financeiro da mina tucana no Rio Quero desejar um feliz dia das mães Da minha mãe de Rira Que trabalha muito Ela trabalha na mina tucana Ela é minha inspiração e te amo, mãe A mãe trabalha na mina tucana Ela trabalha no grupo de gestão de custos E eu sou muito do que faz O dia cheio das mães Matheus, o que você acha que essa mãe faz da mina tucana? Trabalha no computador Tchau Tchau